Oi, pessoal, aqui é o Alexandre Moraes, vigiar e punir gostoso demais. Oi, pessoal, eu sou a Isadora Almeida, da Popload Radio. Eu sou o Renan Guerra, do Screen NL. E eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E no programa de hoje, brasileiros criam outros artistas, copiam. A gente vai aproveitar dessa recente polêmica envolvendo Adel e Martinho da Vila para relembrar de outros casos de acusações de artistas internacionais que decidiram copiar artistas brasileiros. Estamos aqui, os quatro representantes do STFM, Supremo Tribunal Federal de Música, todos formados em direito, com nossas carteirinhas da OB, para discutir se foi plágio ou não foi. Protesto meretíssimo! Mas antes o que, Nick Silva? Mas antes, eu quero reforçar com vocês para seguir a gente nas redes sociais. Arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Visita também nosso site, vamosfalarsobemusica.com.br. Lá você encontra todas as dicas, tudo que a gente anota aqui, nossas playlists estão lá, enfim. Tudo que você quiser saber sobre podcast está lá. Sabe o que tem lá também, Kleber? Lá tem o nosso Padrim. No Padrim você pode apoiar a gente por apenas 5 reaisinhos. Você tem acesso à pauta antecipada, você tem acesso a episódios antecipados com muita antecedência. Tipo, já saiu coisa que a gente vai soltar só nas férias do ano que vem e já está lá rolando para os madrinhos. Enfim, muita coisa boa, muita fofoca. E em especial, meu amigo Nick, hoje um agradecimento para o pessoal lá do nosso grupo fechado do Telegram, que eles esquecem que tem o grupo fechado e tem o chat, que é onde rola o babado todo, a conversa, a participação. Então, agradecimento especial para o Neville Oliveira e o Guilhermo Vieira, que era para participar aqui. Ele é advogado mesmo, ele ia participar hoje do programa Ajudar a Gente, mas não deu tempo. Então, muito obrigado por apoiar a gente, madrinhos queridos do coração. Boa! Vamos falar sobre música, gente? Simbora! Em 1995, o cantor e compositor Martinho da Vila, que é conhecidíssimo, sucesso de uma longa trajetória, desde o final dos anos 60, ele deu vida a uma de suas obras mais bem-sucedidas, que é o álbum Tá Delícia, Tá Gostoso. Entre as composições que recheiam o disco, a gente tem preciosidades, como Devagar, Devagarinho, que foi uma música que tocou pra caramba aqui no Brasil, né? Essa música é maravilhosa, inclusive. E é ótima, esse disco é muito bom, eu estava ouvindo durante a construção da pauta. E outra composição que fez muito sucesso, que também é parte desse disco, é a própria música de abertura, que é Mulheres, que essa é outra que torou, 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 torou. Eu acho que eu já vi essa música tocando em, sei lá, trilha do Globo Esporte, da Globo, trilha de novela. De batizado a bodas de ouro, toca em todos os lugares. Se tiver matéria envolvendo mulher, tipos diferentes de mulher, essa música vai tocar. Ela virou, tipo assim, um clássico imediato da música brasileira. Sim, eu achei até que ela era mais antiga, e aí você fez a pauta de surpresa. Porque pra mim, eu cresci, e essa música sempre existiu na minha vida, ela sempre existiu quanto é bagagem cultural brasileira. Exatamente. E essa música, que é maravilhosa, por sinal, assim, ou reouvindo os arranjos dela, são lindíssimos. Ela, embora seja popularizada pelo querido Martinho da Vila, ela é uma criação do Toninho Gerais, que é um compositor mineiro, que talvez não seja, assim, muito conhecido do grande público, mas ele já trabalhou com muita gente foda. Ele já fez música pra Emílio Santiago, fez música pra Simone, fez música pra Chitãozinho Chororó, pra Bete Carvalho, além de canções dele próprio, assim. Então, assim, ele tem um baita repertório, ele é um puta compositor, e aí tem um detalhe, que Mulheres fez tanto sucesso na época que ela saiu, que ela foi regravada, tanto em espanhol, quanto em francês. Então, essa música não foi um fenômeno concentrado somente aqui no Brasil, ela circulou pelo mundo. Então, assim, outras pessoas cantaram Mujeres, Womans, e outras versões em outras línguas possíveis, inspiradas nessa letra do Gerais. Duas décadas depois de Mulheres ser eternizada na voz do Martinho da Vila, a cantora e... Exatamente duas décadas depois, em 2015, a cantora e compositora britânica Adele decidiu lançar o aguardadíssimo o terceiro álbum de estúdio dela, que é o 25, que é outro discaço da carreira da Adele, sucesso, campeão de vendas, derruba todo mundo quando sai, ninguém vende mais discos, só a Adele. E esse disco, que foi muito bem recebido pela crítica, foi muito bem recebido pelo público, tem uma seleção de músicas que são muito fodas. Tem Hello, que é logo de cara, abre o disco de um jeito, e te joga lá dentro desse albão de soul. Tem a minha favorita, que é When We Are Young, que é uma parceria dela com Tobias Jassu Jr., com Ariel Resschild, e tem pianos, a música foi composta de um piano do Philip Glass, sabe? Isso é... É um combo, né? É um combo. Quem é chique é chique, né, gente? E aí tem outras, tem outras músicas, tem Send My Love to Your Lever Lover, que é uma outra música muito bonita, Water on the Bridge, então assim, a mulher é a cara do sucesso, eu acho que todos vocês ouviram o 25, na época que saiu, né? Sim, eu gosto bastante desse, porque eu não tinha embarcado muito no 21, e esse eu fiquei muito feliz, assim, quando saiu, porque voltou a minha Adele, e ela voltou mais claçuda, e ela tava muito bonitona. Sim. Eu acho curioso desse disco, é a capa dele, porque ela parece que ela tem uma cabeçona, sabe, diferente, assim, um corpinho pequeno, eu fico imaginando, assim. Mini crack. É, mini crack, até o mini crack. E aí o que que acontece? Outros cinco anos se passaram, então foi no final do ano passado, e é, uma das canções do disco, que é a Million Years Ago, que é uma parceria da Adele, com o Greg Kursing, que é o produtor do disco, chamou a atenção do tecladista, que é o Misael da Hora, que é filho do maestro Rio da Hora, que foi, que trabalhou com muita gente foda da música brasileira, e em especial com o Martinho da Vila, no disco que a gente acabou citando, e ele é o cara que foi o responsável pelos arranjos de corda, pelas melodias e toda a estrutura do Mulheres. E aí o Misael ouviu essa música, ele falou, peraí, eu já ouvi essa música antes. E aí ele se tocou, que a estrutura da Million Years Ago da Adele, era muito parecida com a música Mulheres do Martinho da Vila. E o Misael falou assim, gente, parece. E aí ele foi atrás dos créditos da música, porque ele achou, talvez seja uma versão, a música, afinal, a música circulou internacionalmente, foi regravada em espanhol, foi regravada em francês, por que não uma artista como a Adele, não poderia pegar isso, e de alguma forma adaptar o repertório dela? E ele percebeu que não, que a música era uma autoria da Adele, com o Greg Kursing, que era o produtor dela. O que que acontece? O Hora entrou, eu até peguei uma frase dele aqui, que ele falou assim, primeiro eu achei que era uma versão, mas fui pesquisar e vi que no crédito não aparecia. Então o Hora entrou em contato com o Toninho Gerais, que é autor da composição, e ele também percebeu que, tipo, a música realmente parecia muito. Sim. Tanto que eles conseguiram identificar, pelo menos, 88 compassos, com indícios de cópia, somando um total de 3 minutos e 2 segundos de duração. Ou seja, 87% da música da Adele tem vários elementos que dialogam com a composição original de mulheres. E aí eles entraram em contato com o Fredimio Bissototroth, que é um advogado bastante conhecido aqui no Brasil, em diversos casos envolvendo acontecimentos culturais. Um caso muito marcante é que ele representou um neto do Assis Chateaubriand, que tentou proibir a exibição do Chateau, o Rei do Brasil, que é aquele filme histórico que foi sendo filmado durante anos sobre a vida do Assis Chateaubriand. E o Trota encaminhou duas notificações extras judiciais, tanto a Adele quanto ao Greg Kunis, que é o coautor da canção e produtor do álbum. A gravadora da cantora, que é a XL Recordings, e que faz parte daquele conglomerado que é o Beggars Group, que envolve vários selos independentes, principalmente selos britânicos. E ele encaminhou também a Sony Music do Brasil, que era a responsável pela distribuição do trabalho da Adele na época que ela lançou o 25 por aqui. E aí um detalhe, tanto o Martinho da Vila quanto a Adele eram representados no Brasil pela Sony, então os dois eram parte da mesma gravadora, e o objetivo deles, no fim das contas, era muito mais de, olha, identificamos aqui uma situação de plágio, temos elementos que apontam isso, por que a gente não tenta um acordo a partir disso, né? E aí eles, a Sony foi a única que respondeu, ela falou, olha, a Adele era só a gente que redistribuiu o trabalho dela aqui, ela não tem qualquer vínculo contratual com a gente, a gente não é responsável pelas masters, por nada do trabalho dela, a gente só distribui aqui no Brasil, se você quiser entrar em contato, você tem que falar com o pessoal da XL Recordings. E aí como não houve uma resposta, tanto da XL Recordings como da Adele e da Beggar's Group, eles decidiram tornar o caso público, essa ação, ela está circulando desde o começo do ano, desde fevereiro que foi enviada essa notificação, essa judicial, sem resposta, e aí agora eles tornam o caso público para que consiga de alguma forma chegar até a Adele, senão eles vão recorrer a uma corte internacional. E aí eu quero começar perguntando para vocês, queridos doutores advogados dessa mesa, catedráticos todos com suas toguinhas pretas e suas peruquinhas brancas, quero começar a entender de vocês, é plágio ou não é? O que vocês acham desse caso? Como que foi a impressão de vocês ouvindo essa música? As duas músicas, na verdade. Puta, eu acho complicado, porque o arranjo do Martinho, né, é muito mais, tipo, ele tem muito mais coisa, né, tem, ele é um samba, né, a música da Adele é muito mais um voz violão ali e tal, e eu não sei, as melodias são bastante semelhantes, assim, eu não cheguei a pesquisar nada sobre, tipo, notas e coisas do tipo, se são realmente iguais, se é a mesma progressão e tudo mais. As notas de abertura têm a mesma progressão, são as mesmas notas. E daí, eu não sei, assim, é complicado falar disso, porque, sei lá, você não pode ter posse sobre uma progressão de acordes ou sobre notas, sabe? Tipo, isso é muito complicado. Eu passei a tarde toda, tipo, pesquisando sobre isso, de outros casos de plágio, principalmente de fora, né, e aí a conclusão desse cara que eu fiquei vendo os vídeos, que é chamada Neely, é que, tipo, é muito difícil. E nesses casos, principalmente quando vão pra corte, geralmente se pede pra ir num júri. Então, basicamente, um musicólogo X fica jogando um monte de jargão em cima do júri, que não entende porra nenhuma de música, e aí decide qualquer coisa, assim. Então... Sim. É muito subjetivo, né? É muito complicado, assim. E mesmo quando vai pra um juiz, tipo, o que o juiz sabe de musicologia, sabe? Nada. Cara, cara... Terminou, amigo? Porque eu só tenho uma... Ordem, 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 por favor, aqui nessa noite. Eu só tenho uma coisa pra falar. Doutora Isadora Almeida, tem a palavra, por favor? Não, deixa... Não, é... É, assim, acho que a minha única questão é se foi de má fé ou não, porque eu até acredito que alguém possa ter chegado nesse mesmo resultado, porque é bem parecido, é bem... Talvez seja questionável a semelhança tão gigante, né? Mas, enfim... Composições, ordens de notas, geralmente, os arranjos pedem pra ir pra um lugar. Então, pode ser que as pessoas tenham chegado nesse mesmo lugar. Agora... Caras... 80% é difícil, assim. É bem difícil mesmo. Caras, eu só... Com a palavra, Isadora Almeida. Caras, eu só tenho uma coisa pra falar. Já ouviu antes a música? É plágio. Assim, esse fera, ele é comprovado que ele fuça a música brasileira, que ele conhece a música brasileira. É aquela coisa, tipo, de... Você tem prova, senhorita Isadora? Sim, tem. É só ler um monte de matéria que tem, que o cara, tipo... Que conste nos altos essas matérias citadas pela doutora advogada. Depois a gente pode colocar em grupo. Eu tava dando uma olhada e o cara, tipo, sim, conhece a música brasileira. Já tinha colocado no Twitter, tipo, ouvindo... É, ouvindo, tipo, acho que Gal Costa, acho que até Martinho, sei lá, tipo... Então, assim, é aquele famoso caso do Rod Stewart. Tava bem louco no Copacabana Palace quando ouviu o Jorge Benjor? Tava, mas ouviu. Beleza que ele esqueceu que, ai, desculpa que eu fiz do You Think I'm Sexy e ficou e é igual. Por favor, doutora advogada, não adiante a pauta. Siga o roteiro. Não, não, não. Eu só tô dando um exemplo pra eu, assim, porque eu não tenho nem mais o que falar, porque pra mim é isso. ouviu antes, ficou lá no inconsciente, onde ficou nessa, nessa, né, nessa nuvem, na nossa nuvem que a gente sobe coisas, tava lá, gente. Pra mim, acabou um beijo. Tava lá no som, peguei. Tá ralado. Tá ralado. Eu acho que a questão é, existe isso que o Nick falou, de uma questão de que há uma coisa das notas, da questão de uma sonoridade da música popular mesmo, que às vezes se repete, não existem tantas notas assim no mundo, e tudo mais, e pipipipopopó. E isso vai acontecer muito dentro do universo da música pop, especialmente americana e britânica e tudo mais. Só que aí, quando a gente coloca esse universo que existe um artista que é brasileiro, ou qualquer artista que seja, de um país que não é um país desses que eles consideram culturalmente… Um mainstream, né? É, que eles consideram culturalmente páreo pra eles, vai entrar uma perspectiva de colonialidade, de usar isso e pensar, ninguém vai saber o que é isso, porque isso não é relevante, para o mundo, sabe? Tipo, ninguém vai prestar atenção que isso foi uma cópia, porque as pessoas não ligam muito para isso aqui, sabe? Aí eu acho que entra essas coisas que são mais sutis e criam uma complexidade que é diferente da gente falar de artistas gringos copiando artistas gringos, mas quando a gente pega artistas europeus ou norte-americanos copiando artistas latinos, artistas africanos, artistas do sudeste asiático, sabe? Essas coisas assim. É, acho que entra numa questão de apropriação cultural, mesmo, né? Que vira e mexe e rola, né? Que é o que a gente vai desenvolver mais pra frente aí. E eu acho que tem um outro aspecto também, é do quanto a gente vira lata, assim, em alguns aspectos. A gente esquece a grandeza da música brasileira, o quanto a música brasileira circulou. A gente tá falando de pelo menos seis décadas, mais, na verdade. Se a gente pegar Carmen Miranda, década de 30, a música brasileira, ela é exportada da Torto Direto. Sim, já tem uns 80 aninhos aí. Quase 100 anos, gente. Então, assim, não é uma coisa, não é de agora, não é, por exemplo, esse fenômeno recente que a gente tem do K-pop, que é dos últimos 20 anos, sabe? É uma coisa construída ao longo dos anos, então, e a música brasileira, ela circulou em diferentes formatos. Foi a Bossa Nova, e aí depois vai pro lance do Soul Funk ali dos anos 70. Caetano circulou pra caramba. Caetano circula em trilha sonora de filme, circula em versões de outros artistas, cultura pop de maneira geral. Rapper vem pegar disco brasileiro pra falar sempre. Eu posso ir só além, assim, que o Fado, o Fado, a música portuguesa, o Fado foi inspirada na música brasileira, eu não sabia. Eu tava pesquisando e, tipo, saiu daqui pra chegar lá, entendeu? As estruturas, tudo que os portugueses na época do Brasil do Colônia, eles ouviam muita coisa aqui, até de música africana, e aí eles levaram, né, por causa dos escravos e aí também um pouco da nossa, da música. Escravizados, miga. Dos escravizados? Tá. Dos escravizados. E aí, cara, então assim, é muito mais tempo, não é só nesse recorte, né, o que acontece aqui no Brasil, toda essa mistura, acho que reflete no mundo há muitas centenas de anos, assim. E fora do mundo, né, que a gente pode lembrar que a Betis Carvalho tocou em Marte. Tocou em Marte. Então estamos além, entendeu? Estamos avante. É isso. Eu acho que as pessoas ficam nessa de, ai, você acha que a Adel, a cantora Adel, ia contar. E aí, eu acho que as pessoas esquecem que o processo de composição é muito maluco. Às vezes, a pessoa tá totalmente deslocada da realidade, ela só chega lá pra botar a voz em estúdio, ou ela fala, olha, eu tenho um direcional de uma música, por exemplo, When We Are Young. Ela fala, olha, eu tenho essa música aqui que eu compus inspirada pelo meu pai, ela não tá completa, me ajuda a terminar, e aí ela vai com o produtor, vai com outro instrumentista, essa galera vai trazendo informações pra dentro de estúdio, e se constrói uma música. É muito difícil uma música pra fazer tudo, né? Não existe isso, sabe? Olha, nas entrevistas que a gente faz por trás do disco, tem muitos músicos que falam, olha, a gente chegava em estúdio, eu toquei essa música aqui pra eles, e falava, olha, eu queria fazer algo nessa pegada, sabe? E é isso que acontece na maior parte das vezes, é o artista tentando replicar as referências dele a partir da própria música, sabe? Então, nada impede, por exemplo, o Greg Kursin, que é um cara que é super antenado em música, tá passeando na biblioteca dele, ele cai no Martinho da Vila, num aleatório do Spotify Brasil dele lá na Inglaterra, e ele vem pro estúdio cantarolando as melodias disso, e aí a Del tá na mesma hora com uma letra quase pronta, ele fala assim, olha, e se a gente fizesse nessa levatinha aqui? Sim, exato, é super, e assim, eu acho que isso, a primeira coisa, é super natural, e isso não é um problema, acontece muito, vamos fazer um exemplo aqui do que é uma referência direta, as Rhyme, quando elas lançam Summer Girl, elas estavam compondo a música, elas fizeram uma melodia e ficou muito parecida com a música do Low Read, e aí elas falaram assim, olha, o Rostel falou, por que a gente não pega já num samplayer de logo a música, referencia logo a música, sabe? Sim, e a Daniele, ela tava com essa música na cabeça, então a música veio daí, sabe? Ela sabe, ela consegue monitorar que o dia que ela tava fazendo, tocando um baixo, ela tava com essa música na cabeça, e isso que eu acho muito honesto assim, e que foi um movimento que daí depois com Strokes, né, que se tobiliar, enfim, daí eu acho que é uma coisa... Tem o caso recente da Olivia Rodrigo também, só que daí o caso da Olivia Rodrigo, tipo, acabou se fazendo um acordo, esse foi meio caos, foi meio caótico, porque eu imagino que ela, e eu até sou, eu discordo um pouco do caso da Olivia Rodrigo, porque eu realmente acho que é uma referência nesse caso, muito mais pela estrutura da bateria ali, pela elevada, do que necessariamente copiar, sabe? De volta, e cabe com um monte de coisa, cabe com Green Day, é muito subjetivo, cabe com Taylor Swift, tipo... E vai pra outros campos, por exemplo, a cinemografia do Tarantino é toda montada a partir de reciclagens de filmes, ele pega um filme, ele recria a partir de um outro conceito. Star Wars também, exatamente, tudo que é cultura pop é feito a partir dessa sobreposição de ideias. Eu acho que um exemplo interessante, recente, é o de Seven Rings da Ariana Grande, que é uma música que vem do Sound of Music, que é... Ah, é no Vista Rebelde, não é porquê isso? Sim. Sim, sim. Sassa. É porque o nome é muito diferente em português e inglês. E aí eles só pegam meio que a melodia e ela cita coisas que também são favoritas dela na música, mas é outra letra, é outra pegada, é outro ritmo todo, né? Mas tem essa referência que tá clara dentro da música, assim, que é um outro processo. Teve o caso também da Katy Perry com um rapper cristão. Rapper cristão. Que aí, tipo, foi pra júri, perdeu, mas aí eles conseguiram reverter. Se ela tivesse perdido, de fato, ela teria que pagar 2.8 milhão pra esse cara. E é uma parte super pequena da música, assim, tipo, é muito estranho. É a introdução, é a progressão de teclados que ela usa na abertura da música, aquele... Ela tava sendo processada basicamente pelo uso... Processaça! É um processo! Ela tava sendo processada por causa de oito notas. Sim. E assim... Que são as mesmas oito notas que são utilizadas nessa mesma estrutura desde a Idade Média. É, assim, o Baal já usou, sabe? Então, assim... Boa. Mas além desse universo de Martinho da Vila e Adelkin, por sinal, rendeu um mashup maravilhoso e que tocou em todos os lugares agora, muito bom o mashup, a gente vai relembrar hoje aqui de outros casos bastante polêmicos que podem ou não ser plágios de artistas internacionais em relação a artistas brasileiros. Eu acho que o primeiro aqui da noite é o que a Isadora já puxou, que é Jorge Benjor versus Rod Stewart. Amo! Em 1978, o Rod Stewart lançou uma música chamada Do You Think I'm Sexy? Que foi um sucesso imediato, assim, foi um fenômeno, foi pro topo das paradas de sucesso. Porém, o refrão da música tinha exatamente a mesma melodia de Taj Mahal, que é sucesso do George Benjorie, que foi lançada seis anos antes. E aí, o que que acontece, Isadora, nessa música? O que que o Rod Stewart fez? Como que ele pegou essas melodias aí? Ah, meu amigo Torres, a lenda, que é isso, né? Que ele tava aqui no Rio de Janeiro, ouvindo no... Eu acho que... Eu acho que é no Copacabana Paula, não tem agora... É tipo um carnaval, uma festa, né? Uma festa. E aí, rolou isso, daí ele ouviu, no caso, a música, só que ele disse que tava doidão, que não lembrava, mas daí, pouco tempo depois, já rolou a música, e ele... É aquilo, né? Ficou na gavetinha da cabeça, o... É que essa melodia na música ele faz com a voz, né? Eu vou falar... É igualzinha. Essa é... É igualzinha. Não, mas daí ganhou. Mas daí o Jorge... Não, mas aí eu acho que não é nem... Ai, eu estava no carnaval, ai, foi sem querer. É que as drogas que essa galera usava, né? Pelo amor de Deus. É porque é muito parecido, é muito parecido mesmo. É muito, muito. É, é muito parecido pra ele lembrar tudinho assim, só de... É, é verdade. A droga não... Eu acho que ele pode ter levado sim os discos do George Benzó na mala, ficou interessado, ficou estudando em caras. E até porque é a melhor música dele, né? É. Na carreira solo dele. Ah, o George Benzó. E aí o que que acontece? Menino George, George Benzó, ele decidiu entrar com o processo contra o Rod Stewart numa corte internacional, só que numa jornada muito esperta, ele não quis ficar com... Ele fica... Hoje ele é detentor dos direitos, sim, ele recebe por isso, mas aquele valor acumulado prévio, ele não quis ficar com esse dinheiro. Ele arrasou. Ele falou assim, olha, eu só quero provar que essa música é minha. E ele provou e ele pegou esse dinheiro e ele doou para as crianças, para a Unicef. Então assim, foi muito mais no sentido de falar, olha, Rod Stewart, filho da puta, essa música é minha, está comprovada, vai ficar aqui registrado pra sempre, assim. Então hoje em dia ele recebe, toda vez que toca um Rod Stewart cai o 0,003 centavos do Spotify na conta do George Bain e ao final do ano ele compra uma nova mansão além do que ele ganha com as próprias músicas. Mas é que acho que nesse caso ele fica como co-autor da música, né? Ele divide os royalties, ele não pega tipo 100% do rolê. Exato, ele paga o quarto dele no Copacabana desse jeito. Exactly what you're thinking If you want my body And you think I'm sexy Come on, sugar, let me know If you really need me Just reach out and touch me Come on, honey, Tell me so Então o resultado da noite Veredito Plágio Boa! Vamos pro... Esse aqui, esse aqui... Nossa, esse eu achei tenso, eu não conhecia essa música do Caminho. Esse é bem tenso, vamos lá. Carlos Lira versus Deep Purple O rock, meus amigos, tem riffs icônicos a torto e direito, assim. White Stripes tá aí com Seven Nation Army rodando na nossa cabeça desde os anos 2000. Tem Rolling Stone, tem Guns N' Roses, tem muita música com riff pegajoso. Porém, poucos riffs são tão icônicos quanto Smoke on the Water do Deep Purple, que foi lançado em 1972. A música já foi eleita, assim, uma das top 500 canções mais importantes de todos os tempos pela Rolling Stone. Ficou em 11º lugar na melhor música de rock da história pelo V.A.J. One. Todo jovem... Nossa, parece noção, meu Deus. Todo jovem roqueiro passa um momento ou outro pelo Deep Purple. Eu confesso que eu pulei, assim, nunca embarquei, assim. Pra mim era muito rock de roqueiro. Nick, toca um trechinho desse riff aí pra galera. E aí o que acontece? Em 1964, a Nara Leão lançou um samba-canção chamado Maria Moita, que é uma composição do Carlos Lira, um dos grandes expoentes da Bossa Nova e um dos maiores parceiros do Tom Jobim. E a introdução, feita com um instrumento de sopro, é assustadoramente parecida com o Deep Purple. Nick, toca agora o trechinho do Carlos Lira pras pessoas ouvirem. O Carlos Lira jamais se pronunciou sobre o caso, então a música nunca foi parar na justiça, assim. E tem uma questão de que essa música, a Maria Moita, ela também circulou lá fora na voz astro de Gilberto, que foi outra grande expoente da Bossa Nova. Eu acho que ela talvez seja até mais impactante do que o próprio João Gilberto nos Estados Unidos. E aí, assim, é difícil você não falar que é um plágio essas duas músicas, essa versão do Deep Purple. O que vocês acham, gente? É tipo, igualzinho, assim. Essa pra mim não tem o que defender, assim. Sim. É descaradíssima. Eu achei muito igual, eu também não conhecia. e é isso, porque eu acho que Maria Moita é uma música meio que tá na cabeça da gente, é uma música que fica de algum lugar que você conhece ela, mas você não sabe identificar direito de onde ela é. E eu acho que isso tem essa questão que a gente discutiu antes, de que às vezes as pessoas ouvem e fica essa coisa. Porque eu ouvi essa música, eu nunca tinha ouvido essa música de que eu me lembre, assim. Mas eu conhecia essa música, entendeu? E aí, quando eu ouvi a outra, eu fiquei, gente, muito parecido. Fiquei, ei, o que rolou? Será que estou doido? Eu tô com vocês. É isso, exatamente isso. Mas eu também quero entrar numa discussão que é, tipo, qual a diferença entre copiar uma partezinha pequena, ali a introdução, igual a esse caso, e copiar uma, sei lá, uma música quase inteira como foi o caso da Adele. Tipo, tem um peso aí, né? Pra mim é muito da intenção. Foi involuntário? Realmente eu absorvi sem querer? Peço desculpas depois e falo, olha, realmente eu acho que devo ter ouvido. Eu acho que é muito do quanto o artista faz na vontade ou não, sabe? Sim, sim. E eu acho que também tem um aspecto muito interessante, que é, muitas dessas músicas que a gente tá trazendo aqui são composições dos anos 70, 60, onde a ideia do sample, ela não tava difundida. Então eu acho que várias delas, hoje, se elas existissem, teria uma aceitação maior eu faria parte de uma cultura já que é muito difundida, que é a cultura do remix, de eu pegar esse trechinho e incorporar a minha música e tá tudo bem fazer música desse jeito. É o próprio, falando nisso, o próprio caso de trança do Caetano Veloso, que ele faz muitas referências a outras músicas e nem todas elas estão acreditadas nas letras, que é o próprio caso de Maria Moita que aparece em O Do Nome, que ele fala, Nasci Lá na Bahia de Mocama Confeitor, O Meu Pai Dormiu em Cama, Minha Mãe no Pisador. É um trecho da outra música e se você entrar no crédito do próprio disco de vinil não vem o nome do Carlos Lira lá, mas ele, depois ele já falou que é do Carlos Lira, as pessoas entenderam que era, mas é esse próprio jeito do Caetano de remixar as palavras, que ele sempre pega trechos de diferentes poetas, de diferentes coisas misturadas ali. Mas é isso, existe esse espaço que é até que ponto é uma referência, uma citação clara de uma cópia e de um uso que quer se beneficiar disso sem que a outra pessoa ganhe os créditos também. Sim. É, o próprio hip hop que a gente consome é todo fundamentado em cima disse Mano Brown, daí cita um trecho do Mano Brown, ou como falou o MC da pipipi papapá, sabe? Sim. E aí então é super comum, tem músicas que são... Honesto. São músicas que são inteiras... Tem música que é inteiramente concebida a partir de citação de outros artistas dentro do rap e esses artistas não estão recebendo por isso, é porque é parte do conceito da estrutura da canção, é algo difundido dentro do meio, sabe? É, até dá pra voltar pro blues, assim, tipo, Mississippi blues, assim, que é aquele 12 bar blues, aquele... Tipo, várias músicas são iguais. Tipo, usa-se a mesma levada, tipo, deve fazer alguma mudança ou outra de acorde ou de nota, mas todas têm a mesma levada, tem mais ou menos a mesma progressão. Então assim, tipo, o blues se construiu em cima disso, o jazz também vai vir um pouco em cima disso e vai fazer várias brincadeiras, então acho que a história da música inteira tá ligada a isso, tem... tem questões, sei lá, de música sacra sendo feita, sei lá, no século XVI da mesma forma, assim, de, tipo, pegar uma base e transformar em outra coisa, tipo, colocar letra nova em cima. Então acho que meio que isso sempre existiu. O que agora a gente trata diferente é que agora existe uma autoria, né? Existe um... uma indústria onde rola muito dinheiro, então essa autoria vira importante. Sim. Boa. Mas eu quero saber, meus amigos, Deep Purple é plágio ou não é plágio? Pô, essa não tem como defender não, hein? Porra, plágiozão. É, né? Carimba aí, plágio. Uma aqui que eu acho divertidíssima é em Vanusa versus Black Sabbath. Nossa, essa música é maravilhosa. Em 1973, a Vanusa, um dos maiores nomes da Jovem Guarda, que faleceu recentemente, talentosíssima, uma das grandes vozes da música brasileira, ela lançou o quarto álbum de estúdio dela em 1973. No disco, apenas uma canção em inglês, que é What To Do, e alguns meses depois, os ingleses do Black Sabbath lançavam Sabbath, Bloody Sabbath, que é o Sunday Bloody Sunday deles, e é justamente o single que dá nova ao álbum, e é um dos grandes sucessos da história da banda, que causou polêmica aqui no Brasil, porque assim como no caso do Deep Purple com o Carlos Lira, o suposto caso de Flágio fica por conta da introdução da música, então os minutos iniciais da faixa são muito, mas muito, muito, muito parecidos dessa música. E é assim, apesar da semelhança, a Vanusa minimizou, ela falou que não concorda, ela acha que não é um plágio, e ela falou, eu acho que é uma coincidência musical, eu ouvi a música pela primeira vez há dois anos e fiquei convencida de que eles não me copiaram, disse a cantora enquanto estava viva. E aí, meus amigos, o que vocês acham dessa? Nossa, eu só quero dizer que a música da Vanusa é ótima essa música. É muito boa. É tipo uma guitareira fodida, eu achei maravilhoso. Não parece que é uma coisa que a Vanusa lançaria em 73, né? Então, mas por que será que essa coisa do Zaygeist fica aqui agora? Nesse caso, eu acho que é do Zaygeist, né amigo? Porque o disco dela sai muito pouco tempo antes do Black Sabbath nessa época, você pensa que as coisas não circulavam tão rápido quanto agora. É que assim, é um rifão de blues essa introdução, né? É tipo, é um puta rifaço de blues. Não só de blues, como ele tem uma estrutura muito de rock and roll do final dos anos 60. É, esse hard rock, né? É. Mas o Renan, acho que a galera, acho que nesse quesito, pô, tinha a galera que lançava dois álbuns no mesmo ano, então acho que até daria pra gente, sabe, dar uma afrouxada aqui no negócio, sabe? Eu não consegui pesquisar aqui pra ver se eles eram da mesma gravadora. Porque assim, talvez pudesse rolar um trânsito de discos entre uma gravadora e outra. Eu acho muito difícil isso acontecer. Eu acho difícil. Eu acho que é verdade. Eu acho que acontecia mais quando, acontecia muito quando os artistas gringos vinham pro Brasil e aí conheciam as coisas aqui nessa época. Nesse caso do Black Sabbath, não eram artistas que vinham pro Brasil nessa época. porque até nem tinha esse tipo de show internacional e tal. Então eu não acredito muito, sabe? Eu acho que é mais uma coisa do momento específico que todas essas pessoas nessa virada dos anos 60 e 70 estavam ouvindo as mesmas coisas em todo mundo. Elas estavam descobrindo coisas muito parecidas, interessadas nesse universo. A virada de bateria dessa música é muito parecida com várias outras da época. Então, realmente, eu acho que é muito... é o espírito do tempo que tava rolando ali nos anos 70. É que o que mais me deixou intrigado nessa música é o timbre da guitarra. É, tipo, muito parecido. É que ok, eu acho que o pessoal devia ter acesso aos mesmos pedais e talvez as mesmas técnicas de mixagem, mas, tipo, é bem parecido mesmo, assim, esse timbrão de guitarra. Toca aí, Nick, o comecinho da música da Vanusa e depois emenda com a música do Black Sabbath pras pessoas ouvirem. E aí, meus amigos, nesse caso, o que vocês acham? Eu acho que não é plágio. É, eu tô com o Renan. Mas eu acho que é muito divertido que os fãs do Black Sabbath foram ouvir Vanusa por causa disso. Boa. Boa. É legal ver os comentários dessas músicas no YouTube, assim, sempre falando copia o Jorge de Ben, seu vagabundo. Tipo, é muito bom. Eu acho que se a própria autora, nesse caso, se pronunciou e falou que não tem nada a ver, tipo, tá valendo, sabe? Não tem nem o que discutir. Sim. Não é plágio. Vamos pra outra aqui. Esse aqui é safado. Esse aqui é vagabundo. Esse é safado. Esse é safado pra caramba. Luiz Bonfá versus Gauthier. Meus amigos, 2011, 2011, que era gostoso, né? Pô, pô. Foi delicioso. Pô. Estavam todos jovens, desfrutando desse universo musical. No México, meu Bonfá. Iniciando nossas carreiras, se despedindo da faculdade, começando a escrever, começando a fazer tudo. Era um período novo nas nossas vidas. Ah, rebioque, ó. Que delícia, hein? E nesse ano maravilhoso, que tem tantas coisas lindas, tem James Blake, tem Crioulo, tem, olha, tem muito disco bom. Tudo, tudo de bom tem no ano de 2011. Ouça o programa que a gente gravou com os melhores discos de 2011, com a participação da Gaia Passarelli. Foi tudo. Mas em 2011 também teve uma música que tocou muito, que é Somebody That You Used To Know, do Gauthier. Tocou, tocou, tocou muito. Parceria dele com a Kimbra. Ah, eu amo. Tocou remix, tocou versão tecno, tocou versão house, pra tocar nos provadores de roupa de São Paulo. Então, essa música circulou. E muito. Só que uma coisa muito curiosa. Quem é apreciador da boa música brasileira, que gosta de revisitar os clássicos desses violonistas da música brasileira, percebeu que o Luiz Bonfá, que é um cara conhecidíssimo, que trabalhou com muita gente importante, é fundamental pra música brasileira. Ele lançou muito disco lá fora, inclusive. Sim, sim. Lançou muito disco lá fora, é verdade. Mais cultuado lá fora, até. Exato. Ele lançou em 1967 uma música chamada Sevilli. E se você ouve as primeiras notas de Sevilli, você fala assim, ué, é a música do Gotti que tá tocando aqui? Gente, essa é sacanagem, né? Então, mas tem uma coisa que acho que talvez nem tanta gente saiba, mas o processo de composição do Gotti geralmente envolvia samplear coisas. Principalmente nos dois primeiros discos. Mas quando você não dá crédito, vira quase, né? É, exato. E nesse, acho que esse é o terceiro disco dele, de 2011, se eu não me engano. Ele continua esse mesmo processo. Então, ele basicamente sampleou o troço, só que talvez ele deva ter gravado ele mesmo, né? Mas de qualquer forma, é um puta sample isso e zero crédito. Então... Sim, sim. Eu acho que aí entra bem naquilo que o Renanzinho falou. É brasileiro, é dos anos 60, ninguém nem vai notar, a música não vai fazer tanto sucesso assim. e fez. Estourou, foi pro mundo e as pessoas... E aí, assim... Cara, ganhou o Grammy, não ganhou? Ganhou. Acho que ganhou o Grammy, né? Ele tocou no Grammy com a Kim Brash e ganhou. Eu acho que sim. Cara... Eu acho que ele ganhou dois Grammys, que eu vi uma foto dele segurando dois. É, cara, é que essa música, tipo, quem não lembra, se tem uma moçadinha ouvindo aqui o podcast, é que foi realmente muito, 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 muito grande, cara. Pesadíssimo. E eu acho que é bem isso que o Kleber falou. Eu acho que ele não imaginava que ia ser um puto sucesso e pensou, tipo, gente, não vou perder as migalhinhas aqui do dinheiro dando crédito pra brasileiro, sabe? Sei lá da onde. E aí, meteu o louco. Só que a música virou um negócio de um tamanho surreal, né? Que nem ele sabia. E a família entrou com um pedido de acordo com ele. Eu acho que a família chegou e falou assim... Eles nem falaram nada. Falou, olha, Luiz Bonfá. Aí ele falou assim, beleza, tá aqui o troquinho de vocês. Eu acho que nem... Não precisou nem formalizar nada. Ele já passou o contrato assim, ó. Só assina aqui e semana que vem tá caindo no... Coloca aqui, ó, a Caixa Econômica Federal de vocês. Eu tô fazendo repasso pro ECAG. Semana que vem tá na conta. Eu acho que nem chegou pra corte, né? Foi tipo... Não, não foi. Foi acordo mesmo. Acordo extrajudicial. E é justo, né, gente? Porque... Nick, vai aí. Toca aí o comecinho do Gauthier e depois toca o comecinho do Luiz Bonfá. Gente, veredito, plágio. Plágio. Carimbado aqui. Mais um aqui da noite. Esse aqui é muito divertido. Em abril de 2011 o produtor caroca João Brasil que já ouviu a gente aqui um beijo, João seu maravilhoso ele deu vida a pegajosa L-O-V-I Banana que é uma parceria com a Luisa Love Fox do Cansei de Ser Sexy e além desse clipe coloridíssimo a música tocou bastante nessas festinhas indies aqui no Brasil e imagino que a Isadora Almeida deve ter dado umas dançadas nessa música, né? Pô? Tocou bastante, assim. Pô? E o que acontece? Essa música saiu em abril Em junho do mesmo ano a cantora e compositora britânica Nicola Roberts por Andeanda eu acho que morreu ou está na Record ela lançou a música Beat Off My Drum que fez um puta sucesso e foi o primeiro single do álbum de estreia dela que é o Cinderella Eyes que seria lançado em setembro do mesmo ano. O problema as duas músicas são muito parecidas além da batida de funk do Diplo que ele reaproveitou de Run The World da B.O.C. que ele reaproveitou de outras músicas que ele já vinha feito com o Major Lazer ela tem uma harmonia de voz bastante similar e as duas músicas tem o negócio do L O V I Banana daí só que daí muda na versão da Nicola Roberts e aí assim na época os indies nacionais falando assim e aí é plágio ou não é e aí eu encontrei uma entrevista do queridíssimo Bruno Natal aqui ó do Resumindo podcast maravilhoso que ele conversou com o João na época e o João falou olha a princípio eu achei que fosse plágio assim pensei será que o tipo tá me sampleando tá me homenageando tá remixando porque o João já era um nome conhecido bastante conhecido na época tinha vários mashups dele de músicas gringas circulando por aí então tocava muito e aí ele achou que talvez pudesse mas aí ele parou refletiu bem e aí ele percebeu que tinham várias outras músicas com esse mesmo conceito desse de pronunciar as letras da palavra love ou pronunciar essas pegar uma pronunciar uma palavra em seguida ela ser cantada e aí ele é Madonna também verdade e aí ele também o Diplo falou olha eu não sou o responsável pela letra eu só fiz a batida e a melodia e quem terminou foi ela depois só que essa música já tava pronta pelo menos seis meses antes dela ser lançada e aí assim o João falou eu acho que é realmente coincidência e aí você vai vendo que ela vai seguindo pra rumos um pouco diferentes mas aí eu acho que entra num tópico que eu acho bastante pertinente pra essa discussão e que volta na coisa da apropriação cultural e de artistas gringos que vem aqui tomam a música brasileira e levam lá fora como se fosse algo deles que é o Diplo né gente ele tem um histórico e ele faz isso não só no Brasil com músicas do mundo inteiro exato word music o caso mais significativo aqui é do sample de injeção da Daisy Tigrona assim que tecnicamente não era uma música dela mas ele decidiu pagar os direitos autorais só que foi tipo assim pega aí 300 dólares e fechou e a música que virou o Buck Dungan lá fora fez um puta sucesso apresentou a MIA pra muita gente e ele continua nessa de vir aqui pega um funkzinho até eu já torrombei o Diplo na balada cara o cara vive aqui cara é carnaval colou é verão dá um pulo aí cara o Diplo é fala aí amigo dessa época que ele vem com a MIA e eles fazem Arular a primeira antes do Arular eles fazem a primeira a mixtape aquela dub terrorismo alguma coisa isso e ela tem um conceito muito de samples e todas essas coisas e que era a música periférica ao redor do mundo é mas traz a MIA também é que isso é a base do que eles vão fazer depois no primeiro disco e eles tem uma relação que ainda é a outra complexidade que é de que esses artistas periféricos eles viviam num universo completamente fora de um universo de estrutura de produção de entender o que se podia cobrar o que podia ser vendido o que poderia ser usado ou não sabe e o que acontece é por exemplo eles vieram pegaram muitos samples eles pagaram por esse pack de samples digamos assim só que não tinha uma regra não tinha uma lei não tinha algo que um contrato direito que definisse o que foi usado e o que não foi usado o que aconteceu no caso da The Stigrona do Injeção isso ela me contou quando eu entrevistei ela pro Monkey Buzz olha exclusivo gente que é isso é uma parte que eu vou contar só pros apoiadores aqui quem tá ouvindo outra parte eu vou contar pro grupo boa que a questão é ela eles ampliaram pagaram uma parte só que os os produtores que trabalhavam com ela entenderam que ela não tinha direitos a receber esse valor porque eles consideravam que ela só tinha feito a letra e que o sample não era da letra e o sample era da batida e aí por isso a The Stigrona não recebeu dinheiro pelo sample de injeção e quem fez e quem fez ah isso o Nick vai cortar depois objeção objeção concedida a questão no fato é que existia tudo isso que eu falei um universo de coisas em que esses artistas também não entendiam a indústria que eles estavam se metendo e daí as pessoas participam de coisas que elas não tem noção do tamanho dessas coisas que é por exemplo a The Stigrona tocou com a MIA no Team Festival essas coisas todas mas era tudo assim uma coisa meio de ah tô ajudando ela aqui mostrando o som dela fica uma coisa bem complexa e que talvez sei lá a própria MIA não sei qual é a perspectiva dela hoje olhando pra isso que ela fazia também ela provavelmente deve ter outros olhares pra essas coisas que ela fez no início da carreira porque é uma outra história um outro momento que as pessoas também tinham um olhar diferente que era tudo muito interessante dizer ah eles estão vindo do exterior e foi também importante historicamente pro próprio funk ser mais respeitado dentro do Brasil pras pessoas começarem a olhar com outro olhar só que aí entra uma coisa muito mais complexa e muito difícil de se delimitar né porque existe sempre aquele espaço de que eles são os colonizadores e eles estão explorando alguma coisa saco inferno então nesse caso voltando aqui só pra fechar a treta João Brasil versus Diplo eu vou considerar o Diplo inocente porém vou condenar ele a cumprir umas 120 horas de serviço comunitário em alguma boa eu acho que ele é inocente na acusação de plágio mas ele é culpado na acusação de fazer uma música que ofende no mínimo 15 culturas com aquele clipe que também ofende 37 culturas vamos pro último caso da noite aqui meus amigos esse aqui não é necessariamente uma música mas é um claso histórico secos e molhados versus Kiss o que que acontece formado no ano de 1970 a banda secos e molhados mudou pra sempre a história da música brasileira não apenas por suas canções icônicas pelo conceito contestador pela poesia que batia de frente contra o regime militar mas também pelo visual que era muito transgressor que era marcado pela aquela maquiagem branca com os traços bastante pretos assim então principalmente a figura do Neymato Grosso ficou bastante marcada por essa maquiagem por esse conceito teatral e performático três anos depois em Nova York seja em 1973 surgiu o Kiss que acabou se transformando uma das maiores bandas de rock de todos os tempos e uma das principais marcas do Kiss era o rosto pintado e durante muitos anos as pessoas não sabiam quem eram os integrantes do Kiss sem a maquiagem então demorou-se anos até que eles se apresentassem para a primeira vez tanto que eles voltaram logo depois é uma monstruosidade gente o Kiss sem maquiagem não fez é terrível e aí o que acontece o cantor Neymato Grosso ele já falou que os norte-americanos do Kiss copiaram a identidade dos secos e molhados porque uma turnê do grupo porque o grupo fez uma turnê pelo México e o empresário do Kiss acabou vendo a banda se apresentando por lá então isso foi meses antes dessa consolidação da identidade do Kiss e aí rolam até uns boatos de que esse cara ele veio para o Brasil ele ficou hospedado na casa do Zé Rodrigues que é outro músico importante ali dos anos 70 e que ele apresentou os secos e molhados e falou olha esses três caras aqui eles se apresentam com o rosto pintado e ninguém conhece quem é quem então assim o empresário do Kiss se interessou pela ideia levou para a banda a banda fez isso e virou um fenômeno global o Nemato Grosso já em diversas entrevistas afirma que sim o Kiss copiou a identidade deles e aí eu pergunto meus amigos advogados da música que é plágio ou não é o que vocês acham dessa polêmica discussão mas é claro que sim eu acho que tem coisa de gravadora produtor que tipo viu e pegou assim chegou lá e disse olha a gente tem uma ideia super legal para vocês vamos pintar a cara levou o slide assim mostrou o pessoal daí a deles ainda é cafona perto dos secos molhados que coloca aquelas estrelinhas sim horrível palhaçada desculpa se tem coisa que quis ouvir putz eu não sei se é exatamente dos secos molhados porque existia mais gente fazendo isso na mesma época Alice Cooper fazia ali por 60, 70 tem um cara aqui que eu estou vendo que chama Arthur Brown também que fazia final de 60 ali começo de 70 então assim fala que copiou copiou não sei de quem mas e também é um conceito de máscara né gente tipo poxa sei lá o corpo se pente vai virar outras coisas depois mas enfim nesse lado eu vou ficar muito a favor do Kiss assim eu acho que é de novo é o espírito da época a questão do glam rock do rosto colorido da teatralidade isso é uma marca dos anos 70 o Alice Cooper que o Nick citou antecede tanto o Kiss quanto o Neymato Grosso e ele tinha o conceito de pintar o rosto eu acho que a gente vai voltando um pouco mas não era mas não era exatamente cara se tem pra mim quando tem se for realmente verdade essa história do do é que essa história é pesada quando tem quando tem esses fatos de tipo ah o cara colou no Brasil não sei quando é que nada disso é comprovado então é isso que eu tô falando e aí tem um lance de que as datas da formação do Kiss e do Neymato Grosso elas também não batem então não teria como eles terem tipo o Kiss como o Kiss já existia antes essa apresentação do Neymato Grosso e do Seco Simulhados no México essa é uma questão sim mas daí eles começaram a pintar depois né não já existia o Kiss já existia com a maquiagem o conceito de maquiagem já existia com a maquiagem ah tá então pra mim é muito claro assim quando tem essas comprovações de que não sei quem passou no Brasil ou ah o primo do não sei quem pra mim é é é que a maquiagem do rosto branco com traço preto dentro do universo da arte principalmente do teatro ela é muito comum sim tipo o cinema o cinema de horror dos anos 60 50 ele é todo feito nesse rosto branco com traço preto pra realçar as expressões então eu realmente acho que aí é foi 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 uma coincidência uma coincidência infeliz cara pra mim assim se a história algum dia talvez diga né comprove mas se se tiver essas coisas de ah não sei quem passou não sei aonde é plágio mas se não tiver e realmente não aconteceu é mais um caso de coincidência do tempo tava todo mundo inspirado pelas mesmas coisas ali mas eu tenho minhas ressaltas eu também não ah não com certeza não eles são uns puta marqueteiro do caralho e tipo assim e tipo assim uma só última pra levantar é os estônios nunca falam que Sympathy for the Devil eles vieram aqui eles pegaram os tambores tipo na Bahia e é real eles foram eles estavam no Brasil na época foram no Rio de Janeiro foram pra Bahia ouviram muita tipo muita música brasileira muita música inspirada né tipo com que vem tipo né da África de Candomblé Candomblé exato com certeza passaram por sim com certeza passaram por né por por essas manifestações e viram pessoas tenho certeza cara e assim nunca levantam sabe então é uma época de que tipo o Brasil era realmente tipo 60 e 70 o Brasil era muito exótico pra eles e tava fácil de chegar no Brasil então sempre que tem essas relações dessa época assim pra mim é cara eu não vou botar a mão no fogo não então ficamos inconclusivos aqui eu e o Nick achamos que é coincidência vocês afirmam que sim foi um roubo preciso de fatos a gente é decolonial o fato é se tem norte-americano europeu nos roubando eu vou ficar lá do brasileiro é isso eu estou com o Renan já defendi muito gringo eu já defendi muito gringo nessa vida Renan é assim Brasil acima de todos Deus acima de tudo né bem nacionalista boa então é isso gente fechamos aqui nosso debate nossa discussão nosso julgamento aqui mas a gente quer saber de vocês desses casos que a gente citou ao longo da noite o que é plágio o que não é o que vocês acham que realmente é uma coincidência principalmente nesse caso dos secos e molhados e o mais recente deles Adel ou Martim Davio rolou plágio ou não rolou vai lá no nosso Instagram na edição deste programa e comenta a sua opinião que a gente lê na semana que vem certinho gente? certíssimo vamos para o próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir Não Paro de Ouvir Isadora conta pra gente o que é esse bloco meu amigo Renan nesse bloco a gente vai trazer diquinhas aqui mais recentes de lançamentos Você quer começar contando pra gente o que você ouviu nesses últimos dias? Ai vamos lá gente quero ouvir de vocês também mas vamos lá para começar adorei a música da Tassia Reis a Shonda D Ai muito bom Vocês gostaram? Eu gostei eu achei a produção super interessante ela é bem mais eletrônica mais pro drill assim deliciosa eu achei gostoso é muito bonito o clipe é tudo tem até brinco da Paquera Paquera um beijo livre a minha linda eu fiquei felizona eu não falei né do Fresno com o Terno Rei achei gostoso fiquei tipo naquela coisa meio Saudades Fresno ali aquele revival assim mexendo em muitos lugares saiu também uma saiu também uma já deles da Fresno com a Jupe do bairro isso acabou de sair eu não ouvi ainda vi o pessoal colocando aí vou ouvir também mas tá bem legal esse projeto aí da Mixed sim e gente eu amei o EP do Metronomy o Pose EP Volume 1 eu não entendi então amigo é basicamente assim tipo ah deixa eu pegar uns artistas britânicos novinho aqui da cena não tô fazendo nada com isolamento vamos tipo meio que acho que trocar nessa coisa meio bem orgânica assim sabe de tipo isso aqui não precisa virar alguma coisa eu senti isso assim ouvindo achei muito gostoso tem participação da Big Pig tem Sorry tem uma galera que eu acho muito sagaz assim sabe e o Joe Mount eu acho muito legal ele dar esse endosso assim então não é uma coisa que vai salvar a sua vida é só gostoso a capa é muito bonita eu gostei da capa exato eu acho legal tipo que nem o Rolim né o Rolim participou fez clipe sei lá ano passado nem lembro quando que foi sabe de tipo desse olhar assim de apostar em gente nova tipo pessoas novas assim novos nomes e veio muito com essa força assim eu achei muito gostoso de ouvir Isadora só uma correção que o Lucas da Ascensão mandou é Metronomai por favor ô louco a gente não pode não podemos falar que ficar dando informação errada né rest in peace eu vou clicar para saudade que Deus a tenha para que isso você não dá uma vela pra ela gente daí eu vou passar a bucha pra vocês pra gente conversar eu achei divertido o Monteiro do Lioness X assim porque tá todo mundo falando mas assim não acho que é um álbum que vai salvar a vida de ninguém eu só achei divertido queria ouvir de vocês eu achei bem médio assim de verdade não é horrível mas é é que assim tem eu sinto que ele se repete muito em algumas músicas é muito longo não precisa ele fica batendo muito na tecla do tipo olha só eu fui o viadinho humilhado e agora eu sou a viadinha vencedora eu acho que ele vai de novo de novo de novo várias vezes eu não acho que esteticamente ele seja revolucionário a própria MC postou essa semana a capa de um EP do Jalú que era muito parecido com uma coisa que o Lioness tá fazendo agora é plágio não, não é plágio não é tão inovador assim quanto as pessoas estão colocando porém eu acho que o impacto do Lioness X é muito forte ele é uma bicha babadeira com uma estética poderosíssima no sentido ele sabe como se apresentar ele sabe como ocupar os espaços e conseguiu viver depois de um super símbolo o que normalmente não aconteceria mas eu ainda acho que não é um disco dele me parece um disco de produtor de gravadora eu concordo 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 muito diferente por exemplo da Billie Eilish a Billie Eilish tem puta um state uma presença uma identidade uma essência eu acho que o Lioness X ainda tá muito no domínio da gravadora ali mas espero ver o que ele possa produzir no futuro boa também acho acho que é mais uma coisa de segundo álbum terceiro álbum ele vir tipo ele se mostrar assim né tipo musicalmente mas eu achei gostoso eu achei divertido mas eu sinto que pro público mais novo que talvez não tenha as referências que a gente tem de saber o que ele tá citando o que ele tá referenciando exatamente funciona funciona é isso então talvez não seja pra mim a faixa etária mas mesmo assim esperava um pouquinho mais tá boa boa Luciana eu nem ouvi esse disco eu também não homofóbicos dois homofóbicos pior de tudo gay e homofóbica eu vou me internalizado eu vou contar agora o que eu ouvi vamos falar de por que? porque não é você que tá apresentando? porque eu decidi que eu sou apresentadora eu decidi vou deixar você pro final viu? olha lá eu adorei o novo single do Pluma adorei também boa boa demais achei classudo eu acho sempre eles muito chiques sabia que vocês iam falar ai que legal eles são muito legais e ai eu adorei esse eu gostei muito do single síntese do lance do Jardis Macaleco João Donato gente eu não ouvi eu não ouvi eles vão lançar um disco gente juntos gente já quero em outubro tá babado vai ser bem gostoso super divertido olha ele chegando coisa antes você não chegou no meu e-mail não cadê? DJ Zé Pedro chegou no meu e-mail gente não recebi nada quem tá fazendo deixa eu escrever aqui até pra ver se eu não apaguei instantaneamusica arroba gmail.com e ai vamos falar do lançamento que foi o lançamento amigo da mão aqui Caetano Veloso ai pelo amor de Deus tava esperando quem quer puxar eu amei demais eu fiquei muito feliz eu fiquei meu menino tá vivo é isso é sobre isso eu não não era o tipo de música que eu tava esperando do Caetano porém me surpreendeu tanto quanto o que eu tava imaginando que viria sabe eu adorei o fato de que eu acho que o Caetano é um puta compositor e a música se sustenta em cima da composição tanto que a guitarra ela é totalmente esquelética reducionista ali a voz dele é o forte e a letra é um espetáculo eu até comentei com o Renan no Twitter que eu acho que ele trouxe ele segue da onde ele parou no abraçaço nessa coisa do lado político da crueza da composição do lado rock mas ele vai lá pros anos 90 quando ele faz essas músicas que são extensíssimas parece um texto parece que ele abriu veredas tropicais ali ele tá lendo veredas tropicais pra gente eu amo o conceito de Caetano com uma letra quilométrica com palavras difíceis tanto que as minhas preferidas são o estrangeiro não o Cudomundo é curtinha mas também tem as palavras difíceis mas desse é Fora da Ordem ah sim é bem parecida porque tem as duas músicas tem 30 anos agora de diferença uma da outra e elas se conectam com tempos muito estranhos e nebulosos do país do mundo assim sabe que 91 as coisas também estavam meio assim o que vem depois o que vai acontecer sabe e eu acho que é é uma a letra que é muito interessante e eu acho surreal a quantidade de referências que tem de coisas que você vai descobrindo que ele vai citando no meio do da música ele cita muitas muitas coisas isso é muito interessante a minha parte preferida é quando ele fala sobre os poetas encontrando novas formas de colocar suas poesias que eles não imaginavam que é claramente pro Augusto de Campos que ainda está no Instagram e eu acho muito fofinho porque ele é um single de quase 100 anos no Instagram tudo é tudo não, não dá né é, não dá é o maior tipo não dá essas foram as minhas Nick, conta pra gente o que você não parou de ouvir bom, tenho algumas diquinhas aqui a primeira é um single de uma banda nova que chama Couplet o single chama Old Elba essa é basicamente uma banda do Tanner Jones que era um dos caras do You Blew It que é uma banda emo que eu adorava mas morreu e aí o esquema dessa nova banda é meio postal service assim é é feita à distância então vocal e é gravado de uma forma e aí dois caras que estão junto com ele nesse trio vão pirar loucamente e de fato lembra bastante postal service assim acho que os arranjos e tal se não for eu vou te bater entre outras coisas que estão citadas aqui como influências da banda é Tycho Mais Parade Headphones e American Analog Set que eu não conheço enfim eles vão lançar um disco no dia 1 do 10 que chama LP One eu tô curioso pra ver o que vai sair disso aí tá bem legal essa música parece ser bom tipo e minha segunda dica vai pro Madalena Bay é uma dupla que eu tô achando muito legal tá muito bom tudo 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 eles lançaram na semana passada uma música chamada You Lose que é bem divertida assim é um synth pop meio anos 80 só que bem ruidoso com música de videogame lembra muito Grimes às vezes quero ver o bonito o vocal lembra muito gente é muito bom eles tem uma eles tem muito trabalho lançado tudo single EP e só agora que eles vão lançar o primeiro disco deles e os três singles que eles lançaram são muito bons é a minha dica na verdade é retroativa que é do single Secrets Your Fire que é o single anterior esse é sensacional assim tipo meio disco ou meio funk divertidíssimo no Spotify fica tudo juntinho né então dá pra ver se eu esse novo tem o Secrets boa e tem uma coisa meio anos 90 assim também meio sei lá Spice Girls e tal puta maravilhosíssimo gente e minha última dica é um disquinho que eu descobri sem querer chama Citor Opsin o nome do artista o disco é My Library is Filled with Backbeats é uma loucuragem muito louca parece Tyco parece Animal Collective parece várias misturas muito louca como que pronuncia amigo? C-E-T-E R-O-P-S-I-N C-E-T-E-R-O-P-S-I-N é um rolê em desastro assim eu achei bem legal bem divertido o disco arrasou Nick vamos então fechar com o menino Kleber o que você não parou de ouvir vamos lá os singles eu acho que a coisa que mais me emocionou foi a volta da Snail meio com Valentine muito bom faixa título do novo álbum de estúdio dela e eu achei muito brutal a letra muito forte ela se entregando gritando pra caramba assim fiquei bem impactado e muito ansioso pro disco vem de um processo muito tumultuado na vida dela de ela ter passado por clínica de reabilitação logo depois do lançamento do último disco um monte de problema de saúde mental o disco todo foi meio que um processo de libertação pessoal dela então tô bastante ansioso o disco sai em outubro quem voltou também foi a Hatch com Disenchanted muito bonita a música meio cranberries meio cocktail twins uma delícia tudo que a gente gosta essa vibezinha anos 90 muito bem produzida lançou hoje na gravação deste programa a nossa querida Yukika com Love in You gente essa mulher não erra é mais um baita certo é um city pop mega funkeado com uma pegada de música brasileira no fundo assim a voz dela é um espetáculo ela tá linda linda na capa cabelinho mais curto agora um amor outra coisa também que eu gostei bastante é a Kaina eu já recomendei ela quando ela saiu em 2019 mas ela deve ela assinou agora com um selo de médio porte e ela soltou essa música que se chama Casita que ela fez inspirada nas relações dela com a família dela e com os amigos que visitavam a casa da família dela que é toda de origem latina e a mãe dela e a avó dela fazem o backing vocal nessa música então é uma música muito bonita quem gostou bastante dali do Pimenta ano passado vai se encantar pelo trabalho da Kaina e o último single a Groper com o segundo single do novo álbum de estúdio dela mas uma música muito bonita toda delicadinha cantadinha baixinha assim que você quase nem ouve a música se chama Olditude Blue e é assim é um clipe bonito é mas gringo beija mal pra caramba gente pelo amor de Deus umas boquinhas uns beijinhos as pessoas que não usam língua sabe fica assim gente se beijando no cemitério eu achei bom beijar na boca não dá o Clever não dá e aí de disco a gente teve ele consegue acabar até com as minhas boas memórias vamos lá ai gente vamos falar sério sim chega de quem beija beija a boquinha assim aquela boquinha que dificuldade nossa horrível horrível de disco uma única recomendação Charme Chulo com O Negócio é o seguinte quarto homem de estúdio dessa banda paranaense que é maravilhosa e que transita entre o pop rock o pós punk e o rock caipira ouçam que tá bem gostoso vamos pro próximo bloco do programa você precisa ouvir isto chegamos ao terceiro bloco do programa você precisa ouvir isso Cleber o que é esse bloco dicas atemporais coisas que a gente quer recomendar pra vocês séries filmes quadrinhos livros canal do youtube qualquer coisa que a gente ache interessante e traz pra vocês porque vale muito a pena bom demais Renan Guerra qual é a dica do MUBI dessa semana eu não vi ainda saiu um filme que eu tô muito curioso mas eu não tive tempo de ver é aquela coisa que a gente sempre fala que Tiny Desk tem os babados e saiu o Tiny Desk do The Weather Station é numa mata amigo é tudo eu fiquei assim gente que babado mas faz tempo que saiu esse ah é que eu vi agora que deu tempo é muito bom sai muitos eles não param eles não param eu quero aqueles looks e aí eu adorei eu fiquei encantado eu amo o conceito mulheres 40 a mais de terno no meio do mar ai não dá eu quero isso pra mim sabe guardando aqui saving pra depois comprar uns terno com um espelho grudado sabe é tudo eu adorei eu achei muito chique eu adorei a câmera o conceito que as pessoas estão meio distanciadas a banda tá meio distanciada na mata tudo muito lindo é se repetir dizer pra assistir o Tiny Desk mas é que toda semana tem saído algo bom boa boa Isa e você gente nova temporada de Sex Education ah eu tava nas minhas dicas também muito bom que delícia né amigo ah cara assim não tem muito o que dizer vai seguindo ali a história na terceira temporada os jovenzinhos que não são tão jovens né estão ali né vivendo os relacionamentos se descobrindo sexualmente eu descobri que esse é o malhação deles porque o cara que faz o Eric ele tem 28 anos eu não sabia e ele carrega essa série nas costas ele é muito bom ele é muito bom mas amigo acho que todo mundo não tipo claro ele é muito destaque mas o namorado dele tá muito bom nessa temporada ele tá muito bom nessa temporada cara ele chorando putz eu fiquei tipo cara tá realmente muito muito especial essa temporada assim e meio que me tirou daquela coisa das séries pesadas assim da HBO sabe que eu tava assistindo bastante e tal e essa né tipo Netflix ali de boinhas e é tudo muito bem feita a trilha sonora é fodida como sempre muito bom e aí depois que eu terminei e eu engoli né só uma coisa tá com uma carinha que não vai ter quarta temporada porque fechou todos os plots basicamente mas é a última temporada essa amigo tem um cliffhanger ali que é pesado você fala tipo eita mas o resto dos plots meio que se fecha é meio que se fecha eu achei eu achei que tinha mais uma pô não mas as pessoas estavam discutindo parece que tinha alguma atriz que falou que não ia voltar e tal umas coisas assim hoje que eu vi meio por cima não tô entendida mas parece que é isso mesmo que não vai ter uma nova mas que não era pra fechar agora não mas que raiva de gente terminar é Netflix cancela toda vez vai se fuder enfim e daí a outra já que eu assisti uma coisinha de boa daí eu fui pra uma pesadaria drogas crime morte HBO é HBO segunda guerra mundial Band of Brothers cara aquela minissérie clássica de 1992 que o Tom Hanks é produtor é 92 é 2002 é 92 não é amiga não é tem o David Schumacher mas a dois não tinha nem HBO direito ainda gente tá escrito no Wikipedia é 2001 ah o livro de 2000 isso o livro de 92 e a série de 2000 de 2000 né 2001 2001 gente muito boa muito boa são 10 episódios é é isso assim tipo mostrando uma companhia né um grupo que é o Easy a Easy é company né companhia que são esses soldados é para que para que um batalhão batalhão e daí eles chegam na Inglaterra e daí vai se né vai se desenrolando a história e tal mas é muito legal porque o jeito que eles contam é muito interessante assim não fica não fica raso assim sabe tipo tem tem todas umas questões assim cada soldado tem uma uma brisa assim na na história e eu achei muito legal e gente tem tipo todo mundo quem se perguntar tá nessa série de Jimmy Fallon a Michael Fassbender tipo com sei lá 20 anos de idade sabe assim tipo vai aparecendo do nada as pessoas tipo todos os artistas aparecem nessa série eu fiquei meio em choque assim mas achei muito muito boa boa Cleber e você vou começar com um doczinho não é bem um doc é um vídeo do youtube assim bem legal que se chama How Beep Unveiled Soft Vision of Future Pop é um vídeo que analisa como que Beep que foi uma das primeiras composições lançadas pela Sophie lá em 2013 2014 meio que apresentou os rumos de tudo aquilo que a gente ia vir conhecer como hiper pop as referências da Sophie o impacto dela no trabalho da Charlie XX Madonna e todos esses artistas recentes e como a Sophie construía a música dela assim é muito interessante é um vídeo muito simplesinho assim tipo imagem estática muita narração muito texto então vale a pena assistir eu acho que tem vinte e poucos minutos mas assim eu sentei assisti pisquei e foi excelente outra coisa é um perfil no Instagram que se chama Sample Toon eu não sei se foi alguém aqui que me recomendou acho que não não é um é um perfil que pega trechos de desenhos clássicos simples perna longa coisas da Hannah Barbera e eles fazem montagens em cima de músicas brasileiras então é sei lá tio patinhas mandando um rapzão em cima de uma música do Jonga e casa certinho as falas da boca com o que está sendo dito na tela sabe então é muito divertido chama Sample Toon e uma coisa a última gente vou recomendar o nosso trabalho pelo amor de Deus a gente está lançando um podcast toda quinta outro segunda certíssimo e eu estou percebendo que tem muita gente que não ouve os por trás do disco e não ouve os clássicos o clássicos e aí vem gente depois de meses falando nossa comecei a ouvir agora os clássicos gente se está saindo na timeline é para ouvir é para ouvir a gente não está fazendo à toa vou fazer um podcast gravar aqui esse aqui eu vou guardar vou guardar é para ouvir gente pelo amor de Deus dá um trabalho para produzir pesquisar enfim gente ouça o nosso podcast não só o podcast especial toda quinta mas o que sai segunda-feira também que é super bem produzido e Nick se mata para editar para lançar sempre com muita antecedência e você meu amigo Nick Silva bom uma das minhas dicas era sex education já falado pela Isa mais uma dica You Blew It que eu falei no quadro passado ouça o disco de 2014 Keep Doing What You Are Doing é aquele revival do emo com as pegadinhas de pop punk divertidíssimo e minha última dica de hoje é o podcast Medo e Delírio em Brasília é criado pelo Pedro Doutro que cria os roteiros e tudo mais e o Cristiano Botafogo que apresenta e faz a edição do programa é maravilhoso é uma cobertura política como eu nunca vi assim eu estava bem bem chateado de ver notícia do Brasil porque né a situação que a gente chegou mas o mote do programa é exatamente ver a bad trip escrota que a gente está e ver como a gente se meteu aqui enfim é uma pegada super divertida assim ele é sonorizado então várias horas entram uns sonzinhos ou falas de alguém do presidente sei lá e tipo enfim é divertidaço assim me deu vontade de novo de acompanhar a política pelo menos dessa forma assim mas menos séria talvez mas ao mesmo tempo você fica sabendo de tudo que está uma merda e tudo mais então gatilho para quem vive no Brasil mas enfim ouça se você quer se inteirar do que está rolando sem ser um roletão pesado assim e é isso comentários referentes à última edição do programa número 161 porque as pessoas voltaram a comprar discos de vinil em que recebemos o maravilhoso Thiago Piccoli o arroba tomate maravilha vou pegar um aqui o comentário do noite do nordeste ele falou não sou muito do disco nem vinil e nem cd comecei a acompanhar músicas com rádio já baixando na internet mas ainda bem que eu peguei a indicação do filme durvar o disco no outro episódio que a gente deu aqui então eu estava pronto para ouvir este papo sobre vinil hoje gostei bastante muito informativo povo o arroba Matheus Ernest disse gente não estava esperando que episódio ótimo amei aqui é sempre assim gente a gente serve entre as contas a gente traz é surpresa é tiro atrás de lacre atrás de fechação é a gente traz o conceito você está lá não vou esperar mas a gente vem para quebrar um tabu e lacrar ouviu ouviu esse barulho é o tabu quebrando no seu podcast toda quinta-feira que raiva arroba marques.f ele falou papo bem legal o convidado foi ótimo foi ótimo foi mesmo o arroba lima vinicius r disse muito bom esse podcast aí é muito bom então apoie gente apoie doe papai está muito doente doe boa eu sou arroba cleber fac no twitter e no instagram dicas diárias de músicas todos os dias especialmente para o meu amigo renan guerra que sempre dá risada quando eu falo isso agora ai ai eu sou arroba almeida dora no instagram almeida dora underline no twitter e se você está ouvindo hoje é quinta-feira gente ontem saiu o episódio novo do meu programinha de rádio online lá na veneno.live minha convidada minha convidada foi a jennifer souza que lançou outra leve que a gente amou e ela estreou a música dela no programa gente a música nova mas agora já está no ar para vocês ouvirem então corre lá para ouvir eu sou underline renan guerra no twitter e no instagram essa semana eu estou no podcast fumodromo do zig falando sobre o disco de remixes da lady gaga tudo por favor little monsters não vão me cancelar lá tá bom vamos divulgar para mais gente ouvir o nosso podcast enaltecer eu sou arroba nick andrelanesilva no twitter nick silva no instagram e saiu o texto meu essa semana olá no monkey bus fiz uma resenha do memorandos do taco de golfe que eu gostei pra caramba não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast vfsm em tudo segue na sua plataforma de streaming favorita essa aí que você está ouvindo baixa a gente coloca lá no spotify dá pra você colocar o sininho então toda vez que sai um episódio você pode ser alertado daí você baixa o episódio principalmente o episódio da segunda-feira tá é pra ouvir não tá lá de bonito não é aleatório se você não ouviu ainda faz uma maratona de todos pode ser também exato e apoia a gente no padrim.com.br barra podcast vfsm por apenas 5 reais por mês você apoia o nosso podcast ajuda na manutenção dos custos aqui ajuda a gente a crescer cada vez mais tem acesso ao nosso grupo fechado pra assinantes logo mais tem mais uma promoção rolando para os nossos apoiadores então ó vem coisa muito boa aí e você participa da gravação ao vivo hoje eles que estão sempre aqui com a gente que são maravilhosos que são lindos que são cheirosos e que jogam patacos de notas de 100 na nossa cara o Fabrício Neri o Jefferson Kozenieski o Lucas Ascensão que veio passar a limpo uma das fofocas que eu contei essa semana no meu Instagram e a Maria Lua muito obrigado por apoiar a gente meus queridos eles ainda puderam ver a Magnolia cachorrinha do Nick exato esse pitch especial só pra quem tava aqui ao ouvir e eles também viram o Renan Guerra é de dog play aqui também esse não esse vai ter no próximo só pra quem doar e daí quem sabe muito obrigado pela sua audiência e é o som de mulheres de Martinho da Vila a gente se despegue já tive mulheres de todas as cores de várias idades de muitos amores com umas até certo tempo fiquei pra outras apenas pronto esse podcast foi editado por Nick Silva a gente se despegue